E essa música não poderia estar mais correta. Você mulher já ocupa mais de 50% do mercado de trabalho no Brasil, mas ainda temos muito a conquistar. Na Câmara de Beraba, mulheres como você fazem mais do que uma jornada de trabalho. Cuidar das crianças, do lar de quem amamos. Metade do mundo é mulher e a outra nossos filhos. Ainda não ganhamos o mesmo que um homem no mesmo carro. Temos que melhorar muito nossas políticas públicas. Enfrentamos desafios que o sistema nos impõe, mas o sorriso e a garra continuam nos motivando a seguir em frente. Nossa fé e nosso amor nos fazem gigantes. Mesmo diante da violência, forjamos em nós a fortaleza para nossa família. Mulheres podem ter corpos trajeis, mas nossa alma é forte. Na história, a mulher deixou seu legado diversas vezes. E quando não foi inventora ou testemida, ensinou seus filhos a serem. Nossa delicadeza se mantém mesmo quando precisamos demonstrar autoridade. Não tememos a responsabilidade. Sabemos acolher as pessoas como uma família. Aqui na Câmara de Uberaba, você está bem representada. Somos 166 mulheres, nos mais diversos cargos. Temos quatro vereadoras pela primeira vez. A mulher não quer ficar à frente, mas ao lado da sociedade. Com seus direitos e deveres respeitados. Mulher, você é única. Parabéns pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. Abertura